Por que você me mentiu? Meus sentimentos feridos Por que você me enganou? Me machucou, me abandonou Não voltou Por que você me traiu? Se arrependeu, mas sorriu Por que você me trocou Por outro alguém e declarou Ser o amor Oh, quanto tempo passou E você nem chorou Não voltou E eu aqui ficarei Triste e caminharei Carregando essa dor Fiz tudo pra construir Até fingir não sentir Fingir também não olhar Não escutar Nem pensar Pra te amar Na ilusão te esperei E a solidão E a solidão encontrei E o coração que era meu Sempre foi teu E hoje não tem Tô no mar Tô no mar Oh, quanto tempo passou E você nem chorou Não voltou E eu aqui ficarei Triste e caminharei Carregando essa dor E esta canção diz assim Que um grande amor Triste e caminharei Triste e caminharei Triste e caminharei Carregando essa dor Quanto tempo passou E você nem chorou Não voltou E eu aqui ficarei Triste e caminharei Carregando essa dor Carregando essa dor Pegando essa dor Etapo E eu aqui ficarei Triste e caminharei Eu mearma